Vocês são a presa e eu o predador O mundo é meu e eu paro o tempo Salvar o dor Sua vida eu vou roubar Essa é minha ambição e tudo que é seu eu vou tirar O mundo em minhas mãos é o que eu quero conquistar Jonathan não tente em vão, não há como me parar Não há como me parar Com uma máscara de pedra me torna um vampiro, eu sou imortal Não vou se tentar entrar no meu caminho, pois saiba que já declarei seu final Me mate, me queime, me vivo, corte minha cabeça, não há nada que me vença Saiba que mesmo sem meu corpo eu vou te mandar, não importa o que aconteça Terma, pois depois de tudo o stand é desenvolvido Então eu sei a extensão do poder que segue comigo Eu venço de ouça no passado e venço nos dias de hoje Tenha noção que o meu poder é o próprio Deus Como um Deus, o meu não é de ouça O tempo vai parar perante a ordem do vampiro O sangue do chão só vai pertencer a mim O mundo inteiro vai pertencer a mim Salvar o dor Renascido há faz tantos anos Posso agora retomar meus planos Somos seres perfeitos e disso eu sei A máscara de pedra foi eu quem criei Nós somos mais evoluídos que você Mas ainda não é o suficiente O sol eu conquistarei Humanos, nós estamos anos à sua frente O amo e esse ensino que cometerão erros Se quer um bom trabalho, então faça você mesmo Vocês querem me julgar por conta da traição Com a posse da pedra vermelha eu me tornei a perfeição A luz do sol eu posso ver Hoje o céu não vai vencer a mãe natureza Nem magma vai me deter Me tornei a criatura mais perfeita do planeta Se os planos se acabaram Se eu não deres a edar Arranquei seu braço É o fim da sua vida Se eu não podia me prever seu iludido Sua próxima frase vai ser Eu tô fudido Quer mais um que baixa as botas? Mais um que baixa as botas? Uma rainha assassina Se me revelar cê volta Se me revelar cê volta Cês não vão me parar Meu poder tem três formas Deixa eu te explicar Vamos começar na primeira Tudo que eu toco vira bomba Eu prefiro viver na sombra Yoshikaki Kira, 33 anos de idade Só que é uma vida tranquila no nordeste dessa cidade Segunda bomba, então mole para cá Eu vou atrás de você E não vai restar mais nada Vou família Joe Star Cês não vão me parar Não podem revelar Pois a terceira bomba O tempo explora E todo mundo bate e vai voltar Eu mudo de rosto e volto pra estaca zero Faz anos que nessa cidade eu faço tudo o que quero Quagler Queen Eu faço o que eu quiser O meu fetiche Você já sabe o que é Eu sou um teu Tudo que é seu eu vou tomar Agora eu sou uma existência perfeita Se faz pro sol eu vou brilhar Os meus problemas Resolvo com explodão Vocês não vão nos parar Essa é a nossa opção Jô 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 Todos iremos destruir Jô Jô Somos mais fortes, você sabe Jô Jô Não podemos coexistir Jô Jô Esse é o fim da sua linhagem Eles perguntam todo dia quem é o líder da máfia E Foscão o responsável das drogas na Itália sou eu E mesmo sem identidade revelada Você entendeu? A minha vontade o tempo apaga Eles me temem, me temem Temem a minha mente Se você quer falar com o chefe Ele tá bem na sua frente Mesmo que tem Cês não vão vencer o jogo Ponham-se no lugar de vocês Pois o meu está no topo O que hoje avulou A minha dos dois vocês são pai Itália vira inferno Quando tá na mão do diabo Saiba que vocês não vão conseguir tirar o trono de mim Então se curvem diante da corte Eu vou atrás da flecha Seu time todo cai Só eu posso ter o poder O mais raro Gostei da realidade em que você se sobressai Então apago, apago O tempo é o apago Eu vou concretizar o plano de Dio Cumprirei a profecia que ele seguiu E pra isso preciso das memórias Jossaro cujo o diário viu E como uma cobra branca sorradeira Eu sou o início é o meu plano Eu entre tudo se inicia na cadeia Jotar e Jolini cês tão no meu sonho Por seu poder Corpo também as memórias de você Jolini não vai me parar O dedo de Dio irá florescer O dedo de Dio irá florescer E cacarrega junto a mim Vejo em minhas costas Em formato de cidadão A beira da morte Surge o coração Agora teu poder Pra julgar a minha nação Eu não vou parar Pela minha patria Quem se intrometer Eu irei matar Pela que me vá vencer Não saba que jamais eu posso desistir Sempre terá alguém como eu E outra de mim só pra substituir Falta do amor envolvido Saiba a evolução de Seu poder do presidente Contemple E for C Solta do mundo que vem só o equidão Só Cada parte será o meu alvo A vitória Eu só E linda o cabra Líder sou eu E eu tô você não vai chegar Fracassaram contra mim O universo vou resetar E a minha força passa a cada dimensão Vocês não vão nos parar Essa é a nossa missão Jotar e Jotar Todos iremos destruir Jotar e Jotar Somos mais fortes Vocês sabem Jotar e Jotar Não podemos coexistir Jotar e Jotar Esse é o fim dessa linhagem Banda over you Eu vou tomar Agora eu sou uma existência perfeita No sol eu vou brilhar Os meus problemas Resolvo com explodão Eu vou parar Eterno Assobição Tchau, tchau.